Remédio caseiro para náusea Remédio caseiro para náusea é a base de raiz de gengibre A náusea e vômitos são sintomas muito comuns que podem ser causados por uma grande variedade de condições O vômito é um reflexo incontrolável que espelha o conteúdo do estômago através da boca Náusea é o termo usado para descrever a sensação que você sente quando quer vomitar Mas não são os vômitos em si, nem significa que você irá vomitar com certeza Ambos os sintomas são muito comuns e podem ser causados por uma ampla variedade de fatores Eles ocorrem em crianças e adultos Embora sejam mais comuns em mulheres grávidas e pacientes submetidos a tratamentos de câncer Então confira uma excelente receita de remédio caseiro para náusea Ingredientes 1 xícara de chá de água 1 colher de sopa de raiz de gengibre Modo de preparo Serva a água e despeje sobre a raiz de gengibre ralado Cubra e deixe abafado por 10 minutos Espere amornar, coe e tome pequenos goles ao longo do dia sem adoçar Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E aí Tchau.